Para mim é uma grande honra estar aqui palestrando para vocês nesse auditório técnico. Esse é o nome da minha palestra, como a área de negócios deve se comunicar e integrar com a área de TI. Mas, na verdade, o tema que eu tinha proposto para o pessoal era esse, falando com nerds. E é justamente isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. Porque, no fundo, no mundo existem as máquinas, as máquinas possuem sistemas que se comunicam entre eles. Existem linguagens de programação que falam com as máquinas. Existem os bichinhos que gostam de Star Wars que entendem a linguagem de programação. Existem as APIs que comunicam sistemas e sistemas. Mas não tem nada que ajude a área de negócios a falar com os nerds. É muito difícil. Eu não sei se todo mundo tem esse tipo de problema, mas eu imagino que, em um ambiente como esse, tem várias pessoas aqui que têm esse tipo de dificuldade de entendimento entre a área de TI e a área de negócios. Falando um pouco sobre eu, eu já estou bem velho aí no mercado de internet. Não necessariamente e-commerce, mas de internet há muito tempo. E no ano de 2000 eu tenho um registro como webmaster. Essa profissão eu nem sei se existe mais, mas há 16 anos atrás eu era webmaster. Enfim, para dar um pouco da extensão, eu comecei a programar num TK85 que, na verdade, gravava o código fonte em fita cassete. Eu programei, a minha linguagem de programação inicial era o Basic, que foi a criação-prima do Bill Gates. Enfim, usei IRC e tal. Tudo isso é para provar que eu consigo falar com propriedade sobre o tema, porque eu sou um nerd. Então, eu sei do que eu estou falando e quando a área de negócios está querendo falar com algum programador ou alguma empresa de tecnologia que essencialmente nascem de ideias, de coisas construídas pelo pessoal de TI, tem um pouco de ruído, sim, e a gente vai debater um pouco sobre isso. Hoje eu estou na Drogaria Onofre, eu cuido dos sistemas do e-commerce da Drogaria Onofre. Eu não cuido da parte comercial do e-commerce. E, sim, a Onofre é uma rede de 47 lojas físicas. A gente tem o nosso e-commerce muito bem instituído nesse segmento há muitos anos já. E hoje o pessoal tem, fala-se muito de SDD, que é o SMD Delivery. E a Onofre já faz isso há mais de 10 anos, com entrega em 4 horas. É um desafio enorme para um e-commerce com características como entrega em 4 horas, aceitando, inclusive, dinheiro. É quase que uma pizzaria de remédio para quem precisa de um Rivotril para entrega em 4 horas. Aqui tem um pouco da linha do tempo da Drogaria Onofre. A gente já tem 80 anos de tradição, então é realmente uma empresa muito tradicional, mas pautada sempre na inovação. A gente começou aqui com internet em 2000. Um ano que a bolha da internet estava surgindo e a gente já fazia distribuição online. O drive-thru em loja nem existia no Brasil. Foi a primeira loja em 98 a ter um drive-thru físico em lojas de farmácia. Aqui teve uma evolução radical quando a gente começou as vendas pelo aplicativo. Em 2012 ainda era bem prematuro. Não existia outro player que fazia isso no mercado. Em 2013 a CVS comprou na totalidade a Drogaria Onofre. E vocês vão ouvir falar muito mais sobre isso aí. Aguarde cenas do próximo capítulo. Um pouco da extensão da Drogaria Onofre. A gente ganhou o prêmio de 2014 pela sexta vez consecutiva do consumidor moderno. Fomos duas vezes diamante azul no prêmio que foi dado aí ao lado. Dez vezes ganhamos o prêmio de excelência em B2C. Enfim, é um e-commerce de sucesso e muito disso é pautado em inovação e tecnologia. Oferecendo a melhor qualidade de serviço que é o grande diferencial nesse segmento. Bom, entrando um pouco no tema, eu, como bom nerd, eu teorizei uma conspiração aqui. Eu criei um teste. Eu criei um teste e mandei para uns amigos, mandei para umas pessoas. Eu mandei para algumas pessoas normais, para algumas pessoas de TI. E aí eles responderam. E a pergunta era, o que é isso? Então, muitos falaram cilindro. Acho que vocês pensaram isso também. Alguns aqui, grande parte pensou que é um cilindro. Alguns falaram que era um pote. Se você trabalha com e-commerce, possivelmente você pensou que isso é um copo. Um copo. Também tem bastante resposta com um copo. Mas, no fundo, a grande parte das pessoas que trabalham com TI, que são pares meus, eles olham para isso e falam, cara, isso é um banco de dados. Quem aqui sabe que isso é um banco de dados, por favor? Seus nerds. Bom, gente, isso é para provar para vocês que a cabeça de quem trabalha com TI não é normal. A gente está em uma outra esfera de entendimento. E que, às vezes, é difícil se comunicar com o mundo real. Mas, e aí? A gente está vivendo hoje num mundo onde a tecnologia engloba tanta coisa e tem uma importância tão grande dentro das corporações que a gente não pode ficar assim. No passado, a tecnologia, opa, na tecnologia ela estava aqui na base dessa pirâmide onde era provedora de serviços. Existia um negócio e existia ali uma base de tecnologia que dava serviço para as empresas. E ela foi subindo, dando suporte para as operações, até que chegou um ponto onde encontra-se a grande maioria das empresas hoje que a TI suporta a estratégia da corporação. Ou seja, as pessoas pensam em como fazer e a TI dá um jeito de não atrapalhar. Mais ou menos isso. Só que o caminho hoje é a TI integrada com a estratégia. A TI precisa pensar junto com os heads de negócio e precisam elaborar estratégias onde elas juntas vão alcançar os resultados da corporação. E no e-commerce? No e-commerce é pior ainda, porque o próprio negócio é a tecnologia. A tecnologia não vive sem o e-commerce, no caso de uma empresa de e-commerce, não existe e-commerce sem tecnologia. Tem um amigo meu aqui que falou numa palestra que a espinha dorsal do e-commerce é a tecnologia. Eu diria que é o espinho. Mas está aqui, não tem como. Se a tecnologia está aqui, o e-commerce está aqui no meio. Estamos juntos e misturados. Não tem como separar. Então, por que a gente não se entende? Por que a área de negócios quer vender mais e a área de TI fala que não dá? Por que o prazo é para amanhã e a área de TI fala que não dá? Não sei. Estou vendo a carinha de vocês e acho que estou falando alguma coisa que faz sentido. Algumas pessoas estão rindo aí. Enfim. Um pensador chinês aqui falou o seguinte, que é a minha teoria. A TI pensa como e o business pensa quanto. Essa é a grande diferença que acontece entre as duas áreas. Isso é muito claro quando eu faço reunião com o pessoal, com muitos fornecedores que estão aqui fora. As perguntas que eu faço não tem nada a ver com as perguntas que o pessoal faz. Um está perguntando qual é a minha margem, qual é a minha taxa de conversão, qual é o meu ROI, quantos clientes eu vou aumentar, qual é a minha venda, como que eu vou vender, como que eu vou vender, como que eu vou vender. E, de novo, como que eu vou vender. E eu penso, como que eu vou fazer esse negócio funcionar? Como que o XML vai integrar com o ERP e como que a finalizadora do cartão de crédito vai sair na conciliação fiscal. São mundos distintos. E aí, nesse conflito, existe uma diferença de pensamentos. Eu vou teorizar um pouco aqui, coisa de nerd, vou filosofar. Se vocês quiserem me interromper. Mas isso aqui não tem nenhum embasamento teórico, eu não li nenhum livro. Mas existem dois pensamentos teorizados por grandes filósofos. Um deles é o pensamento cartesiano, que vem de René Descartes. E é o pensamento racional. Aquele pensamento prático, zero e um byte. E o que acontece com esse pensamento? Ele pega um problema e ele divide o sistema como um todo, o processo, e ele analisa o ponto específico para resolver o resto. Ele pressupõe que tudo vai ser resolvido, através da resolução daquele ponto. E existe um outro pensamento, uma outra forma de se pensar, que é um pensamento sistêmico, que foi teorizado por Capra, e que é um pensamento que envolve todo o resto das coisas. Eu estou me policiando para não falar sistema, porque na minha cabeça sistema é sistema de computador. Mas, na verdade, dentro dessa lógica de pensamento, os problemas não estão isolados, eles são interligados. Tudo faz parte de um grande sistema. E é daí, inclusive, que vem a palavra sistema. Eu não estou dizendo aqui que o business pensa de um jeito e que o negócio pensa de outro jeito. Cada um, às vezes, inverte o papel. Por exemplo, quando o negócio está pensando apenas em vender, e ele faz uma grande ação de marketing focada num único dia. Ele está pensando apenas no resultado dele. Vender. E o cara de sistema, que conhece um pouco mais o todo, ele está pensando que aquela ação pode derrubar o servidor. Então, ele fala, cara, você não pode fazer todo mundo acessar o site na mesma hora. Isso vai me causar um problema, porque ele está com a cabeça no todo. E o cara do business está com a cabeça na única coisa que ele pode pensar que é vender. Mas acontece o inverso. Muitas vezes, o cara de business está com uma grande ideia aonde ele vai trazer um resultado sensacional para a empresa, e ele propõe uma alteração no sistema, mas o cara que está olhando ali a dificuldade dele de fazer aquele código, ele fala, pô, não dá, é difícil. Então, ele não está entendendo a amplitude do negócio. Então, não é que um pensa de um jeito e o outro do outro. São pensamentos conflitantes, na verdade. Em equipes mais maduras de TI, costuma-se ter alguém que pensa de forma mais abrangente, que é o que acaba resolvendo esse problema de comunicação. E aí, um pouco do que acontece na cabeça da pessoa de TI. O que acontece? O cara de TI, ele tem um GPS na cabeça que pensa em fluxo. Quando a gente vê um pedido, a gente vê um sistema integrando, um XML que vem para cá, que passa, que vai, que tal. Então, a gente tem um fluxo na cabeça. Pessoas de TI pensam estruturado, estruturado, dessa forma. E existem siglas que regem o mundo da TI, das quais nós nos orgulhamos, das quais nós sentimos prazer em entender cada uma delas e falar, ninguém sabe o que é, eu sei, olha só. Isso aqui tudo, na verdade, é um ecossistema de coisas que a gente cultiva. Essas coisas têm vida. A gente adora falar SQL, Standard Query Language, ASP, Active Server Page, AJAX, CSS, HTML, CSS. Cara, é uma miscelânea de acrônimos que a gente tem que decorar, mas é o nosso dia a dia. A gente conhece disso e a gente pensa nisso o tempo inteiro. É estranho, né? Fluxos e códigos e fontes, enfim. Já a cara do pessoal, a cabeça do pessoal de business está focada em venda, de novo. Não, mas olha só, tem mais coisa, não é só venda. A gente tem aqui uma cabeça muito mais visual, muito mais focada em resultados. São objetivos mais visuais, objetivos mais específicos. E as siglas são um pouco diferentes. Aqui eu coloquei algumas só para ilustrar um pouco da diferença. O IPI, ROE, SS, MV, são as siglas que o pessoal de business também tem que acompanhar, que são bem diferentes das nossas siglas. São coisas, são mundos distintos que convivem e tentam ser uma convivência pacífica. E aí o que causa o transtorno todo? É o maldito si. Quem já acompanhou grandes discussões entre a área de negócios e a área de TI é quando o gênio do pessoal de negócio vem com a ideia, que vai salvar o resultado do mês, no dia 29, e vai dar certo. E aí o cara de TI fala o quê? Mas e se? E se tal coisa? Vamos fazer uma tela, mas e se o cliente digitar, em vez de digitar o CEP certo, digitar o CEP errado? O cara de negócio não está preocupado com isso. Isso é uma preocupação de quem faz sistema. Isso é o conflito. Mas não tem jeito, porque o si faz parte do fluxo. Lembra do fluxo que eu falei? E o si, o if, ele rege qualquer programa de computador. Não tem como você pensar num fluxo se não tiver o caminho feliz e o caminho infeliz. E esse é o grande conflito entre as áreas no momento em que a área de TI tenta prever as situações. Tem jeito? Olha, isso aqui não tem jeito, porque faz parte do papel do bom gestor de TI prever as condições. Então, é o caminho. A gente tem que prever. A gente tem que falar o caminho infeliz para que as coisas não dêem um impacto no final do processo. Ou a gente assume que aquele caminho infeliz faz parte do esperado e assume o risco. Mas tem que estar mapeado, porque isso é fator de sucesso também na entrega do projeto. Bom, então a gente chegou numa encruzilhada aqui, num labirinto, onde a gente tem áreas conflituosas de pensamentos distintos. E a pergunta fica aqui no ar. Tem saída? Não tem. Muito obrigado, gente. Acabou a palestra. Não. Tem saída? Obviamente, não é uma receita de bolo, mas são caminhos que vocês podem seguir para amenizar esse choque de diálogo e para que as entregas da TI sejam mais satisfatórias para a área de negócios. Vamos lá. A primeira e mais pertinente, obviamente, é uma metodologia. se não há uma metodologia na sua área de TI, e aí quando eu falo área de TI, pode ser um terceiro, um provedor de serviços de tecnologia, pode ser sua área interna, você pode estar contratando alguém, enfim, você precisa colocar uma metodologia lá ou pedir para que ele tenha. E você precisa entender essa metodologia e participar dela, porque é assim que os cabeçudos lá nerd vão trabalhar. Eles estão dentro de uma metodologia porque a cabeça é estruturada e faz parte do dia a dia deles. Então, o business deve entrar nessa metodologia para ter a sua entrega de forma mais legal. A gente tem também a máxima sobre a metodologia. Putz, mas aí a metodologia ingesta o processo. Por quê? Porque o business sempre quer tudo rápido para resolver o problema que é vender. E a metodologia, obviamente, coloca um pouco de limites nessas alterações, nessas solicitações, demandas, projetos, para que as coisas aconteçam de forma mais organizadas. Ingesta. Ingesta depende. Na verdade, coloca controle. Colocar controle nem sempre a engessar. Em estruturas muito hierárquicas, com muitas empresas grandes e tal, a metodologia se torna burocracia e esse não é o caminho legal. Não tem muito o que falar sobre isso. Burocracia é ruim. Nós, brasileiros, sabemos o que é isso. Agora, a metodologia não é ruim. E existem metodologias das quais eu sou entusiasta e trabalho há muitos anos com metodologias chamadas ágeis, que podem ajudar as áreas de negócio a terem boas entregas do pessoal de TI. Deixa eu ver meu time aqui. Vamos lá. Dentro das metodologias ágeis, existem coisas que a gente pode seguir para reduzir esse conflito. Então, vamos lá. Uma delas é o escopo. O escopo é aquilo que você quer. Parece simples. Parece simples, mas lá na Bíblia já fala que a gente não recebia as coisas de Deus porque a gente não sabia pedir. Então, faz tempo que a gente tem problema de escopo. A gente não sabe pedir as coisas. E essa frasezinha aqui é bem interessante. Você fez o que eu pedi, mas não o que eu queria. Ótimo, né? Então, você pediu errado. Esse é o grande problema e é um dos conflitos que a gente tem. E aí, sim, eu estou falando. A área de negócios não sabe pedir. Pronto. Falei. Hashtag demitido. Esse quadrinho clássico aqui é bem legal e ilustra um pouco dessa visão da realidade entre as diferenças do que a pessoa quer e o que ela vai receber no final de um projeto. Eu não vou detalhar todos aqui, mas é bem interessante. O cliente explicou dessa forma. foi cobrado dessa forma, documentado dessa forma. O programador fez assim e ele queria isso. Mas se ele queria isso, por que ele não pediu isso e ele pediu isso, né? Pois é. Vamos lá. Aqui um estudo que foi feito por um grupo que chama Standish Group falando acerca das funcionalidades usadas dentro de um sistema. E se você olhar, 49% dentro das funcionalidades de um sistema nunca foram usados. Isto é uma vergonha. Gente, você pensa que o programador ficou testando, ficou desenvolvendo, que o designer fez um teste de usabilidade, de UX, e fez todo um protótipo e você validou. Eu não consigo abrir a água com uma mão só. E aí, e aí, o que aconteceu? Ninguém usa. Você não sabe como é triste quando um programador pega o log de uso de uma ferramenta e ele vê que nenhum usuário usou. E se a gente ampliar um pouco mais o espectro aqui, a gente vai ver que, na verdade, 60%, que é 11 mais 49, obrigado, 11 mais 49 nunca usa. Ou seja, pega o prazo de desenvolvimento de tudo aquilo que você quer que seja feito e reduz 70% e você vai ter entrega daquilo que você usa. Você tenta para ser conservador, porque, na verdade, só se usa mesmo sempre 14%. isso é um problema de escopo. Ou você está pedindo além do que você precisa, ou você está pedindo errado. Bom, seguindo na linha ainda, a gente tem um, dentro de uma das metodologias ágeis, que é o Scrum, a gente tem uma coisa lá dentro que é o DOD. O DOD é, na verdade, a definição de pronto. Eu tenho até um artigo escrito no portal do e-commerce Brasil sobre esse tema, que está tendo bastante acesso. Depois vocês podem olhar lá. Pronto, o que é pronto? Assim como o escopo parece uma coisa fácil de se falar, de definir, o pronto também é uma coisa difícil, porque a área de negócios fala assim, eu quero uma land page do parceiro Y que tenha, isso é um escopo bem feito, com três produtos na vitrine principal que trocam randomicamente e que tem um banner full ali. Legal, essa é a demanda, é o escopo, chegou para a área do programador, lá, fizeram reunião, o cara desenvolveu e liga para você e fala, está pronto, legal, onde eu vendo? Como é que eu faço para comprar? Ah não, mas ainda não está vendendo, porque o gateway não está integrado nessa parte aqui e ainda não tem a parte do servidor que precisa fazer o teste de QA para depois publicar para a produção, mas você não falou que estava pronto? Mas a minha parte eu fiz. Acontece, não é? Então, gente, por quê? O JOD vem para você fazer, para você sanar esse tipo de entrega, nada vai estar pronto se não concluir todos os checklists do JOD. Então, o que pode ser o JOD? Bom, a tela pode estar funcional, tem que estar testado em ambientes de QA, tem que ter um documento formal de aprovação da área de business para depois não ter alteração. Não acontece muito, mas geralmente, de vez em quando, a área de negócios muda as coisas. Não acontece muito. Mas quando a área de negócios assina que é aquela que está pronto, cara, legal, a gente pode pôr em produção e boa. E aí, vendendo, é o último checklist. Em equipes maduras, de gestão ágil, uma tarefa só é dada como concluída quando todos os checks do JOD são concluídos. Ou seja, ninguém vai chegar para a área de negócios e falar que está pronto se não estiver vendendo, que é o objetivo final de uma tarefa. O JOD resolve bastante problema de conflito entre as áreas. Outra coisa bacana, checkpoints. existem demandas que a gente considera coisas mais rápidas, existem projetos que estão ali dentro de uma entrega um pouco maior, mas nos dois casos a gente consegue definir entregas curtas. Essas entregas curtas podem não ser funcionais. Ou seja, sabe aquela coisa do designer fazer o mock-up e dar para você aprovar? Aquele mock-up não funciona ainda, mas você já aprovou. Foi uma entrega curta, inteligente. Segundo passo, o programador programa o HTML. Entrega curta, você dá a aprovação. Terceiro passo, vamos fazer o formulário funcionar. Não precisa ter a validação de todos os campos. Nessa hora a área de negócios já vai pegar putz, esqueci de colocar tal coisa aqui. Legal, ainda dá tempo, vamos voltar. Refaz e refaz até que chega a entrega final. No modelo ágil isso resolve um grande problema que é a surpresa no final do projeto quando chega lá no dia da entrega você senta na frente da televisão, põe o controle remoto e não tem nada para assistir porque não está pronto o projeto. É isso aqui. O modelo em cascata é aquele modelo onde a gente desenvolve um set de documentos enormes, de especificação, detalha tudo, processo, fluxo, linguagem, tudo. E sai para desenvolver. E sai para desenvolver. E vai, vai. Chega no dia da entrega e fala, olha, está atrasado. Uau. Você podia ter me avisado isso quatro semanas atrás que eu alinhava as expectativas com a diretoria. E é isso que a gente tenta fazer com essas entregas curtas. Claro, pode ter um atraso. Pode. Pode ter um atraso. Mas esse atraso já vai ser percebido quando o primeiro checkpoint não for atendido. E aí você já pode renegociar prazo. Você já pode tirar coisa do escopo. Você pode reduzir as suas funcionalidades já que você não vai usar 70% delas mesmo. E aí você não tem uma entrega fora do prazo. Ou você avisa todo mundo. Olha, vai atrasar. Legal. Outra coisa pra poder unir essas equipes aí é o comprometimento. O comprometimento é muito legal de olhar e escolher essa foto também bem de propósito. Porque todo mundo tá na lama pra se sujar. A gente tá no mesmo time. E não pode ter um conflito entre as equipes. E o comprometimento não é o envolvimento. Eu vou explicar isso pra vocês num quadrinho a seguir. Que é bem legal. aqui, né, um porco e uma galinha conversando. Ah, acho que a gente devia abrir um restaurante. Ah, e qual que vai ser o nome? Pernil com ovos. Bom, acho que não, né? Obrigado. Porque eu vou estar comprometido enquanto vou ser envolvido. Se vocês entenderam, o ovo sai da galinha. O pernil é a perna do porco. Gente, todo mundo tem que estar no mesmo time. por isso que as entregas curtas faz com que dentro de um time entrosado com comprometimento, a gente vai alinhando as arestas ali. A TI não está entregando? O que o negócio pode fazer para melhorar o escopo, reduzir, vamos tentar ajudar? Um ponto parece óbvio também, mas não menos importante, é a comunicação. aonde a gente vive num mundo digital hoje, e o que eu gosto de falar é menos e-mails, menos papéis e mais pessoas. Aqui tem um gráfico que eu dei uma enriquecida com alguns dados, mas ele trata da temperatura da comunicação versus a efetividade, aonde no quadrante mais baixo a gente tem um e-mail com três pessoas, cinco pessoas. quando você manda um e-mail para cinco pessoas, ninguém responde, porque não é de ninguém. E é o que a gente mais usa no dia a dia, você copia todo mundo e ninguém é dono. Aqui a gente tem um documento formal, duas pessoas no e-mail, um documento informal, um telefonema, uma call conference, já chega num nível de efetividade maior, porque a gente já tem várias pessoas no telefonema resolvendo o mesmo assunto, uma reunião presencial tem uma efetividade muito maior do que um call conference. O WhatsApp está aqui, eu que incluí ele, porque ele, apesar de não ter muita efetividade, porque ele é efêmero, mas ele é online ali, funciona rápido, você consegue resolver algumas coisas, mas do ponto de vista de efetividade, não tem muito valor. E aqui, uma reunião presencial com pessoas em frente a um quadro branco, escrevendo seus problemas, discutindo, debatendo, brigando, batendo na mesa e chegando no que é o ideal para ser feito entre as áreas de negócio e a área de TI. De novo, um e-mail copiando diretoria, analista, não vai resolver. Bom, para terminar, a gente vai aqui só teorizar um pouquinho mais sobre as frases que o business não deveria falar com a sua área de TI para não ter mais conflito ainda. a primeira, é simples, é rápido, eu já pensei na solução. Rapaz, deixa os cabeçudos achar que sabem, deixa eles, não, brincadeira, gente, a área de TI, ela é paga para pensar na solução. Se você fala que já sabe a solução, você, não dá. é só mudar aquela regra. Olha lá, o pensamento cartesiano, não sabe que na regra tem toda uma coisa que envolve aquela regra. Não era isso que eu imaginava, escopo mal definido. Legal, ficou bom, mas nós não vamos mais usar. Show! valeu! Aqui as frases inversas para a área de business não brigar comigo, que a TI insiste em falar, na minha máquina funcionou, né? Ótimo! Então me dá sua máquina que eu vou trabalhar, né? Porque eu preciso trabalhar na minha. Não pegamos isso nos testes. Pô, ótimo também. Mas não foi isso que você pediu? Você que pediu assim, eu disse que ia dar caca. Pô, se você sabia que ia dar caca, então, pô, resolvesse antes, né? E aqui é o tecnic case, né? O João não fez RDM do SQL, como a Spinect está dando um framework 3.5 no ISDLL, não compilou o XML, ela não vale o dono de STD porque faltou o parâmetro do servidor do SWW. Gente, não precisa ser tão técnico assim com a área de negócios. A área de TI precisa também não falar só Java, falar português também, né? Tem que ter um pouco de consenso. Então aí o roadmap de... É uma API de comunicação entre os nerds e a área de negócios, né? Como vocês devem se comunicar com o pessoal de TI e diminuir os conflitos entre as áreas, mas mais do que isso, aumentar o entendimento para ter resultados mais eficazes que satisfaçam na área do business. E acho que é isso. Tem aí tudo o que a gente falou por enquanto. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.